Mora com a mãe? Mora com a mãe e a mulher. Com a mãe e a mulher? Caso com a família aí ou lá do portão? Lá do Chapão Bonito, hein? Do Chapão Bonito, sim. A vossa mulher, onde que eu me esqueço, deve ser de criança, a vossa mãe, que é Saru, vem da terra? Saru, Saru. Ela é de Zedeira, mas é de criança? É, não, de gente grande também. Não diga? É? Se ela quiser curar você de quebranta, ela pode curar você, você deve estar com quebranta também, não está jovem. Não, não diga, não diga, não diga. É uma hora de ser, uma hora de ser lá, uma hora de ser, uma hora de ser. Trabalho, o Chiquito, eu conheço por Tica, o Alen, o Joaquim Mazzegão ali, ali onde o Cristóvão, agora me deu o João do Jacirinho, onde eu já moro ali, é do tio Vador do Ligue. Conheci muito. Ele entregou ali, entregou, ele anudava ali, a Tica estava sozinha, também lá na fazenda dela. Poxa vida, né? Que é o ex-ordido. É tio do meu pai, essa gente? Tio do meu pai, esse é o Rodrigo. Você conheceu muita gente, né, João? E a turma da Record lá, aquela moça lá, sua irmã? Eu sou humilde, agora, ultimamente, é minha irmã, aquela é minha irmã. Essa, essa, o último mês, o cara levou um casal, aquela mulher não gostei, né? Me deu um lenço verde, um salgado, né? Ah, sei qual que é. Dá pra ter... Uma morena, aquela não gostei da prozeira. Uma autônoma, né? Aquela não gostei da mulher. O lenço rasgado, João? Hã? O lenço rasgado? É, deu um lenço do furo, já deu um lenço rasgado. Ah, não, 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 não. Mas aquela de São Paulo, você gostou? Aquele, aquela é minha irmã. Não é, irmã? Tô querendo, eu tenho que largar da mulher pra casar com ela. Vamos lá em São Paulo, passear? Qualquer hora? Vamos lá? Não tô querendo, o pessoal tem que largar da mulher pra casar com aquela. É? Não vira moça bonita. Você tem a foto dela ainda? Tenho, mas aquela nunca eu largo. Sabe o nome dela? É Fabiola. O Deus, mas eu tenho que largar da mulher pra casar com a minha irmã. Ah, é? O pessoal tá louco pra cargar aquela moça. É Fabiola o nome dela. Hã? Fabiola. O pessoal ficou com ela e não me perguntei do nome, não veio mais, não. Não veio. Eu, que já veio. É. Mas é bonita mesmo. Você já viu ela? Ela não conheceu. Ela é da Record. Hã? Ela é da Record. Ela é boazinha. Gente boa. O Zé Bétio é vivo ainda? Hã? O Zé Bétio? Você que é vivo. É vivo ainda, mas só que não faz programa mais. Não? Não. O Zé Bétio é vivo? Já morreu o Zé Bétio? O Zé Bétio é vivo. O Zé Bétio é vivo. E aquela moça. Que corra colou, a irmã minha. Colou, colou, colou. De verdade. Eu tô querendo largar, abandonar a mulher pra casar. Queria que eu deram. Não dois, ele não colocou, tava bem guardadinha. Aquela foto você não dá pra me ir aí. Hã? Aquela foto você não dá pra me ir aí. Mas de jeito nenhum. Eu vou perder. E essa que eu achei na estrada. Esse aqui é você. Um homem filho, eu falo com a mulher dele. Nossa. Com a moça, um homem filho, ele apare com a moça. Você quer visitar ela lá em São Paulo? Mas vai. Não dá. Não dá. Eu tenho andado muito. A gente vai a pé. Para andar. Tem muito serviço. Tem muito serviço. Tem muito serviço. Mas se for de carro, você não vai, volta no dia. Ih, tem muito serviço. Mas volta no dia. É muita preocupação. Eu tô falando. Vai eu, você e o Carmo. Eu tô falando a pura verdade de você. Mas se o Carmo for junto, não vai? Ele ia aqui no TG. Não tinha visto o Carmo. Vamos, vamos com o Carmo. Em São Paulo. O, o, sabe o, 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 aquela, aquela é mãe de irmão, não é? É Nicotinho? É irmão mesmo, irmão. Viu? Eu tô falando, eu sou muito brincado. Mas não tô brincando. Pro abel não mostrei, pra minha prima não mostrei. Ela vai ficar admirada. O João também não viu. O João vinha aqui, filho. O João, o gente. Mas eu sou muito brincadão, mas tô falando a verdade. Queria que eu desse ver. Tão que eu largar da mulher que tem, largar da mulher pra casar com a minha irmã. Aquela irmã da foto? É. Ah, muito bonita mesmo. Tá querendo casar, largar da mulher pra casar com a mulher. Tem gente querendo largar da mulher pra casar com a sua irmã. É, pra casar com a minha irmã. Com a Fabiola. O pessoal até não tá querendo, mandando reproduzir na Nangatora. Mas é bonita mesmo. É, é, é. Eu acho que eu tô meio balichoso que você não comeu. Até eu tô conhecendo minha irmã. Ô, louco. Até eu tô conhecendo minha irmã. Aí não pode, né? Mas não pode. O irmão gosta de fazer o censo. É, é a Solange. Já casou? Já, já. A Renciliano, não é? Não sei. Minha sobrinha. Quantos irmãos você tem? É, a minha sobrinha que foi. A sobrinha? É. Você tem bastante irmãs lá? Tem a Solange e o Laércio. A Solange e o Laércio. O Chiquita. Esse é, eu não conheço. O Chiquita é meu primo. Esse é, esse é, esse é, esse é. O Chiquita aqui é meu primo. Esse é, eu não conheço. Não conheço. O senhor conheci demais. Sim. O senhor, o senhor conheci demais. O senhor tem alguma música aí, senhor canta? Aquele morreu, aquele morreu. O Adão morreu. O Adão morreu. O Zé. Lembra só isso? Lembra sim. Lembra, meu filho. Te levar ele na carreta, para se puxar? É, pode. E andar com a carreta, a guisarar. Tem, tem, tem. Tem, tem. É a velha, aquele mundo. Você está com saudade da sua irmã lá da Record, de São Paulo? Tem, 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 tem. O Antônio Simão é um homem bruto. Cadê a fralta do senhor? A fraltinha? A fralta. Ah, está lá. Está lá. Hoje ele só está com os investimentos diferentes. O Antônio Simão é um homem bruto. Será que é viva? A primeira mulher do Simão é dos Aleixos. É que é Emília. É a irmã da minha mãe, é que é Emília. Será que é viva? Não é viva, mas no teatro, a segunda mulher? Já, pareceu. Já, pareceu. Onde é que está? É viva aí? Um dos seus irmãos, você batou da primeira mulher. Adão, né? É que é o Adão. E o Miguel é viva, não é? Não. Tchau, joventura. Tudo bom. Tchau. É dele, é muito abraço para mim. Uma hora, eu fico lá.